Vamos experimentar os Animalites de Mortal Kombat 1, que os Animalites vieram de grátis na atualização, na expansão, então eles não precisam pagar DLC pra usar, tá? E até eu ia fazer Arcade aqui dos outros personagens, Noob Saibot, Cyrix e Sector, mas galera aí não se empolgou pra ver, então vamo embora, só vamo ver os Animalites, vamo embora. Nuvo de Animalites de Lucky, que ele não July 7, vamo embora. Noob Saibot! Vão embora! Vamo embora! Agora que você vai perder essas minhas coisas. Sector, menina! No cidadão! No cidadão! No cidadão! Veja o cidadão! No cidadão! No cidadão! No cidadão! Nuno cidadão! Aí a Sirex virou uma Vespa. Que dojo! Ah, não! Ah, dojento! Caralho, encheu ela de ovo. Não gostei desse. Nota 1. Dojento! Ixi, lá vem o inseto de novo. O que é isso? Barato que apanhou? Uh, isso tá legal! Nossa, velho, que da hora! Chame de Vespa aí e comeu ela todinha! Oh, essa foi da hora, velho! 5, 5, 5! Melhor até agora. Pô, os animaletes tão massa! Opa! Tô curtindo! Kitana! Oh, que bonitinha! Ela virou um beijá-flor! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Beijá-flor virou pica-pau, mano! Nossa, que lixo! Ah, que... Ah, final foi legal, final foi legal. Ela abriu que deu uma florzinha, jorrou sangue, beijá-flor e feitou mal o sangue. Tá bom, final valeu um 2 aí, valeu um 2. Melina! Virou uma louva-deusa rosa aí! Tá, comeu! Eu vou fazer um 2 aí. E aí... Ah... divertidinho, divertidinho. Eu vou dar um 2. Ah, divertidinho. Eu vou dar um 2. All this victory! Pegou, comeu a cabeça, um pedaço do tronco, rasgou no meio... Ah, não, é um 2. Tânia! Eu vou a dobra ficar na minha vida. Eu vou a dobra ficar na sua mão. Eu vou deixar aqui e também eu vou deixar a cor de ar. Não me perda, mas eu vou deixar de ar. Eu vou deixar de ar. Eu vou deixar de ar. Um, dois, três. Ah, eu vou deixar assim, Então não, o queMS vai jogar? Fogo dentro dela lá, né, o baiacu, inchou, explodiu, lixo, nota 1. Ó o gorila, o pessoal tava pedindo mamaco aí, ó. Não aguento mais ver mamaco na minha frente, gente, mas tá aí o mamaco, ó. Virou o King Kong. Ah, legalzinho. Ó, gostei do jeito que rasgou ela pela boca ali. Mano, isso daí é o suicídio do Didi, velho. É o suicídio do Didi. O que o Didi fez? Ah, lembra? Só que foi o gorila que fez. Pegou assim, pô, abriu. Nota 4, nota 4, né, isso? Curti, curti. Tirando que o gorila ali, ele tá parecendo aqueles gorila de circo, de... Da Porta dos Desesperados. Que é o maluco vestido de gorila. Tá aí. Didi mencionado, ganhou nota 4. Vai lá, Scorpion, acertaram o bicho dele dessa vez? Acertaram, olha só que indiria, Scorpion vira um escorpião. Hum. Bem basicão. Duas fincas com o Serran, jogou pra cima, cortou no meio, nota 2. Pô, agora a fatality do Reptile, mano. Ô, 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 quem que foi? O Noob Saibot já virou jacaré? Vamos ver o que que vai dar aí. Peraí, o Noob Saibot, que é um ninja sombra, virou jacaré. O Reptile, que é um réptil, virou uma planta carnívora no Animality. No Animality. Planta, planta, planta. Não é plantality, é animality, caralho. E ele virou uma planta carnívora, o que que eles têm a ver, velho? O que eu falei? O Scorpion no Super Nintendo, o Animality dele, ele virou um bicho que sei lá qual que era. Aquele ano é um proib soon, não era o Scorpion. Ah, apropriado. Aquele ano é um sub-0, ainda só 팔ou puliente. Afraidou se separou. O índido do riptile esteu para a carga. Quando a carga custou, que sabe também que o Scorpion. Ah! Ah! Oh! Ah! Que bonita! Não! Ah! Que bonita. Ah! 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 Tudo bem? Eu não aguanto tudo. Eu não gosto de saber. Não gosto. Mano... Decide ISP, curte e... curte! Seu Stream C 4, 5, 5. O que é isso? Os personagens convidados. Os outros não saíram ainda, tá? Eita, Preula! Churou o Cthulhu? Que que é isso? Até bugou tudo aqui, ó. Caralho, mano! Que animality é esse? Anta, Preula! Eu não sei se tem a ver lá com a... Sério, deixa eu até repetir aqui. Pera aí, esse vale a pena ver de novo. Vamos lá! Ah, não, não foi que lagou meu computador, não. O negócio é que é lagado mesmo. Caralho, esse impressionou, viu? Vai mais um nota 5 aí? Apesar de ter sido bem basicão, só mordeu no meio ali. Parada, impressionou. Vamos lá, pacificador. Vai ser águia! Vai ser águia! O que que vai ser? Sona, é duas... Eita, Preula! Ele chamou águia dele também. Porra, velho! Aí não! Aí não, mano! Caralho! Caralho! Não! Nota 6, velho! Nota... Esse... Esse animality desbloqueou a sexta estrela! Esse animality desbloqueou a sexta estrela! Caralho, velho! Que da hora! Não! Vou ver de volta! Puta que pariu, mano! Não! Não! Desbloqueou a sexta estrela! Não tem como! Vai lá! Vai, defenda, veneno! Mano! A zagueadinha fazendo high five, metendo metralhadora! E ainda é um espírito americano ali, né? Caralho, velho! Não, não, não! Não tem nem como! Vai lá! Dona Sector! Rinoceronte! Oh! Oh! Legal! Virtue! Nota 3! Ficou legalzinho! Ficou legalzinho! Ficou legalzinho, né? Arrastando pelo chão, pisou em cima... Legalzinho! Nota 3! Beleza! Taqueda! Verde! Que que é isso? Ih! Oh! Detáculos! Porra, velho! Caramba! Não! Legal! Ela gritando com a metade do corpo ali! E outra metade do banheiro! Olha! Eu achei que a execução ficou meio mais ou menos... O... O... Polvo aqui... O... Modelo do polvo tá meio... Simplesinho, mas... Porra! Ficou legal, velho! Nota 4! Nota 4! A pessoa não entrou em casa... Olha a crova! Olha a crova! Oxa! Oxa! Macho! Quero que ele tem! Quero que ele tem! O resto foi impai. Então nota 3. Ganhou o 3 por causa da cor fada. Aquela feira, ó. General Shaw. Ó o urso. Ihu! Pegou pra Leonardo DiCaprio, hein? Todinho. Isso aí. Como é que é o nome do filme do Leonardo DiCaprio, que foi comido por um urso mesmo? Legal, gostei. Nota 4. Tá aí a Sindel virando a Dona Aranha. Olha a aranha da Sindel. Opa! Uh! Uh! Que nojo! Puta que pariu, velho! Não, esse foi o nojento, mas foi o nojento massa. Não foi que nem... Deixa eu ver de novo. Cacetada, esse aqui? Olá. Nota 5, velho! Nota 5, esse foi foda. Oh, oh. Mac... Cabra. O bode, sei lá. Cabrito Montez. Mano, que lixo! Mano, que lixo! Reiko vence. Flauilhosa vitória. Eu gostei da cabecinha voando no final, mas mesmo assim, um. Mano, que lixo! Vamos lá, Reiko! Virou uma enguia? Não. Faz sentido. Ai, rolou. Mordeu, ele tricultou. Oh! Gostei! O efeito da fritada ali ficou bem da hora. Nota 3. Nota 3. Vem, por favor. Vem, por favor. Vamos ver o Liu Kang. Oxi, ele virou uma fênix agora? Cadê o dragão? O efeito da fritada? Ah, ganhou! O efeito da fritada? 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 Ah, o efeito da fritada? E o efeito da fritada? 3. Cage figurino! Mordida pesada, obrigado! Aff! Tubarão! Uh, mais um clássico do cinema aí. Ah, ficou legal, cara. Eu acho que dá pra dar nota 4, hein? Apesar de ser bem simples, assim, rapidinho, Fez a homenagem do tubarão, a boiadinha ali. Eu gosto quando boia coisa na água, assim, fica legal. Tirou o tigrinho. Eita, tigrinho! Vai arruinar a poupança lá da Nitara. Arrancou a cara dela. Bacana, bacana. Isso foi, ele arrancou a espinha dela primeiro, Daí, depois vai arrancar a bucota bancária dela. Beleza! Nota 3, hein, pro tigrinho do Kung Lao. Vamos ver aí, a... Aff, virou um unicórnio. É o sonho, na verdade. Ora! Baforada de arco-íris! Que fofinho! Azra traz... Como é que é o nome desse bicho mesmo, Que é mistura de unicórnio e Pegasus? Unicórnio com asa? Só que tudo... Arco-íris aí, velho. Virou melhor o ponto, você procuraria nota 2. Vamos ver Nitara versus Nitara agora. Finalmente chegou a ver da Nitara bater um pouco, né? É o Alicórnio aquele lá, ó. Virou um morcegão. Vamos ver aqui o do novo pior vilão do Mortal Kombat. Tão duas vezes em volta, gente. Como é que você quer dizer, você não é não é não. Ajuda-me a pular um pouco para o sapato. Temos uma angustia como o espirito. Temos feras. Temos de cair um pouco para a cabeça dela. Como ela está limpa. Temos de cair um pouco para o corpo do corpo. O meu tá ruim também pro Ravik, ah, desferrado. O que que é? Ô, dinossauro... Tirando o Sauron Rex, olha o esqueleto dele aí. Que frustração pro bicho, hein? Que frustração, o esqueleto tirando o Sauron Rex e comendo a guria. Foi boa, foi boa, nota 4 velho, 4, 4, 4, 4. Foi círculo, mas foi divertido. Também virou uma águia de armadura? Ah, não, um grifo. Nossa, grifo com raio laser, mano. O líder ganha toda essa vitória. Nota 3, nota 3. Não, 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 não. Ó, eu ia tirar uns tempinhos aqui, pra... Fazer a arcade do Noob Saibot, da Saibot, da Cyrix e do Sector... Da Sector? Né, mas a galera não ficou muito afim de ver. Deu pouco engajamento nos vídeos. A gente, eu fiz uma enquete hoje, pra perguntar se galera queria Mortal Kombat, ou outras coisas. Lá em Mortal Kombat ficou em terceiro lugar. Ficou em último lugar. Então, quando sair os DLC, daí a gente volta pra ver os DLC. Tá? O Ghost Face, o Exterminador, o Ghost Face... O Ghost Face é o próximo né? Daí depois o Temil e o Conan, beleza? Daí a gente vê eles, então por enquanto aí Nosso conteúdo de Mortal Kombat até sair os próximos está encerrado Seguindo aí os gostos de vocês, tá? Mas os Animality valia a pena a gente fazer uma rodada vendo todos eles Cara, tem alguns aí que ficaram bem da hora, viu? Bem da hora No geral eu achei que os Animality estão melhores do que os Fatalities No geral tá bem bom, viu? Curti pra caramba